E aí, Davi? Hihihi, tá mais de mil Papo do reino, toma vai Só penso nela quando eu lembro das antigas Quanto custa pra eu sair com a melhor da vila Só penso nela quando eu lembro das antigas Quanto custa pra eu sair com a melhor da vila Quando eu era pequena, não gostava de apanhar Mas depois que a gente cresce, tudo muda Se você me perguntar, eu vou ter que confessar Que eu adoro elevar, tafá na bunda Quando eu era pequena, não gostava de apanhar Mas depois que a gente cresce, tudo muda Se você me perguntar, eu vou ter que confessar Que eu adoro elevar, tafá na bunda E aí, Davi? Hihihi, tá mais de mil É sucesso É mano, DJ Papo do reino, toma vai Só penso nela quando eu lembro das antigas Quanto custa pra eu sair com a melhor da vila Só penso nela quando eu lembro das antigas Quanto custa pra eu sair com a melhor da vila Quando eu era pequena, não gostava de apanhar Mas depois que a gente cresce, tudo muda Se você me perguntar, eu vou ter que confessar Que eu adoro elevar, tafá na bunda